E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de One Piece. Se embora vem mais um episódio, então já chega deixando um like aí que seu like é muito importante pro vídeo. E se você tá curtindo os reacts de One Piece e já quer ver os próximos, vira membro aí que os membros recebem tudo antecipado. Vai acumulando de 10, 15, 20, vamos tentar chegar no máximo antecipado possível. Então é só clicar no botão seja membro ou ir no primeiro link da descrição, confere tudo aí que você vai curtir demais e agora bora pro react. Olha o fight. E shibatou nele mesmo, mano. O nagutinha é muito legal, mano. Ixi, vai tomar um gancho, ó. Não foi um gancho. Tem que fazer assim, ó. Ô, Gabriel, acho que eu chego nos semanais no final do ano. Bom, legal ver o Luffy criancinha fazendo esses negócios aí. Ai, vai bater na cara do Luffy. Nossa Senhora. Vai sair o 1100 agora no sábado, né? Vai sair o 1100 agora no sábado, né? Ah, é verdade, ele tinha sido devorado da outra vez. Mano, esse cara é homem-galinha, ele é muito engraçado, velho. O bagulho é igualzinha a galinha. Mano, eu tô achando, ó, mostrou o Saba agora, no flashback. Talvez ele esteja perto de aparecer no presente. Brinde portão. Mano, sabia que lá em Alabasta tem o tema de transição da Vivi? Como assim, a musiquinha das transições? Mano, isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caraca! 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 Só três crianças! Ah, tem mais uma muralha! Ah, tá. É o clássico, né? Que tem o pessoal mais rico. Mano, mas a Vivi... Ela é tipo um Mugiwara espiritual ali, né? Ela tem um X. É tipo um membro outer. E o pato, o Karue? Ele faz parte também? Ah, uma zona periférica ali no canto. Ah, legal isso aí, ó. Da hora. Ah, vamos mudar a categoria depois? Esqueci. O que é ramen? Não, não, não. Calma aí. Não é possível. É que tem no mangá, né? Eu ia falar que foi referência, mas não tem como. Ou se eles tiverem colocado isso aí só no anime. O Narutão mandando um ramen. Tem até o maluco do Ichiraku, velho. Chapeuzinho. Ta... 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 Nossa, eu não tinha reparado no nome. Eu li só tipo, ah, tá ali. O lugar é mó chique, mano. O lugar é mó chique, mano. Ai, já era. Nossa, três crianças pulando da janela. O lugar é mó chique, mano. Comendo dois miojos com uma mini pizza. Cara, mas tá chique, hein? A mini pizza você fez? Comendo dois miojos e uma mini pizza. Miojos deliciosos. Esse que fez o Naruto gostar de ir lá, né? É, ó. Flat twist. Sabo. Luffy virando o rei dos piratas e voltando pra pagar essa conta. Nossa, imagina no finalzinho. A gente tinha que pagar todas, né? No baratier também. Tchau. 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 Tá escondendo alguma coisa. Tá escondendo alguma coisa. Isso que o maluco lá conhecia, né? Tchau. 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 Parece o cabelo do Naruto Hokage, né? É verdade. Tchau. É isso não, não é? O que é isso? O que é isso? Olha isso! Eu escrevi isso! O louco! O pai dele era vagabundo então Só gente mesquinha, mano O que é isso, mano? Que isso, mano? Que isso, maluca? Ele puxou uma faca? Ele puxou uma vez. O sábio é legal, mano. Gostaria da historinha dele. 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 Gostaria da historinha dele.